Muito curiosamente, um dos atletas que mais me pedem para falar sobre aqui no YouTube do Sexto Round é Michael Vennon Page. Aproveitando o gancho, no último fim de semana ele fez sua segunda luta de boxe profissional e fez parecer fácil. O desfecho você vê lá no Instagram do Sexto Round, o link está aqui na descrição. Então vamos aproveitar para falar dessa fera. Para quem não está ligando o nome à pessoa, lá em 2014, quando deu seus primeiros passos no Bellator, Page foi apelidado pelos fãs brasileiros de novo Anderson Silva. O biotipo, muito parecido, 1,90m, 1,96m de envergadura, medidas descomunais para a categoria até 77kg, muito esguio e também o jogo parecido, o sistema de defesa baseado em timing, distância, reflexo, velocidade, fintas, a forma como ele tira o adversário do seu elemento, provoca. Para alguns isso é desrespeito, para outros isso é artifício para tirar o adversário de seu elemento, se abrir e ele contra-golpear. Para quem nunca viu atuando, eu diria que a grosso modo é uma espécie de Stephen Wonderboy Thompson, só que mais agressivo. Ele tem também a base daquele karatê de esportivo, que te toca a todo momento, mas carrega consigo nocautes com golpes singulares, com mãos, com pés e com joelhadas. Ele bate muito pesado e é muito preciso. Isso tudo, claro, Sigmund Freud explica. Page é filho de um mestre de Kung Fu, três vezes campeão mundial de kickboxing, e quatro dos seus nove irmãos também são campeões mundiais de kickboxing. Ou seja, o cara começou a treinar com três, competir com cinco, viajar para fora do país para lutar com oito, e com treze já competia, muitas vezes, em categorias adultas. Ele é 25 vezes campeão inglês de kickboxing e 10 vezes campeão mundial. Page, que tem elementos do karatê, do kickboxing holandês e até do Kung Fu do seu pai em seu jogo, chegou a ser cortejado pelo time olímpico inglês de taekwondo para ir às Olimpíadas, mas preferiu seguir carreira no MMA. Ou seja, é muito difícil você se preparar para um cara desse, que tem um biotipo diferente em comum para a categoria, e é igualmente irritante e criativo dentro do octógono. Seu ponto fraco, claro, é a luta agarrada. Se para alguns campeões mundiais de jiu-jitsu, é muito complicada a conversão para o MMA, porque a partir do momento que eles tomam golpes traumáticos, eles não sabem proceder, não tem a frieza necessária para levar à luta, para strikers, que são bichos cardiovasculares, a isometria de fazer força concentrada mina totalmente o gás. Então você imagina para um cara como o Michael Page, que precisa de espaço e distância para fazer a sua envergadura cantar, ter um Kobe Covington da vida que corre para cima dele, amarra ele, gruda ele contra a grade. É o pior cenário possível. Então quando me perguntam se no MMA ele é o retorno do profeta, o futuro melhor do esporte, eu respondo que eu não sei, porque ele simplesmente ainda não foi testado. Eu entendo que o Scott Coker, seu patrão, queira protegê-lo, fazê-lo maturar da forma correta dentro do esporte, mas já são 13 lutas profissionais, 31 anos de idade e pelo menos 7 treinando na London Shoot Fighters, uma equipe com muitos wrestlers, faixas pretas de jiu-jitsu e etc. Chega num ponto que tanta proteção até faz mal para o cara, que para muita gente já é apelidado de caçador de frango. Se você olhar para o seu cartel, você tem os nomes mais relevantes, um Fernando Gonzalez, que é 27-16 no MMA, medianíssimo, e que ele venceu por decisão dividida, evangelista ciborgue brasileiro de já 40 anos de idade, e um David Rickles, que era bastante competitivo como peso leve do Bellator. E a gente viu uma diferença de tamanho muito clara quando ele foi lutar contra o Michael Page. Se ainda não consideram que ele está pronto, tem nível no MMA para enfrentar ex-campeões como Douglas Lima, o Koreshkov, ou até o campeão atual Rory McDonald, que do ponto de vista comercial, ele já tem nome para isso, que pelo menos o façam na próxima rodada trabalhar, para a gente entender do que ele é feito contra veteranos com artifícios como John Fitt, Paul Daly, Ben Henderson, Lorenz Larkin e companhia. Quando perguntado sobre o seu cartel, o Page sempre diz que está pronto para disputar o cinturão do mundo, mas que quer ser bem recompensado, porque o MMA é um esporte muito difícil e pretende ganhar uma bolada para enfrentar os tops da categoria. Vai lembrar que a próxima luta é a última no contrato com o Bellator, e certamente um diabinho careca vai falar em seu ouvido sobre um outro evento que tem lá nos Estados Unidos. Independente se ele vai ou fica, já vai ser por outro preço, porque se o UFC disser para ele que ele vai ganhar lá 3x, 4x, 5x, o Bellator vai ter que pelo menos empatar a oferta. Então, bem ou mal, a gente vai ter nas próximas rodadas aí Michael Page testado e eu vou poder dizer para vocês se ele é de verdade ou de mentira. Como sempre, são apenas os meus dois centavos sobre Michael Page, um mais do kickboxing, mas que no MMA, francamente, ainda tem um ponto de interrogação. Mas o que vocês acham? Que quando o Ressler chegar, acabou o sonho? Ou que ele vai ser o futuro do MMA? Se estão indo devagar com ele? Comentem livremente aqui embaixo nos comentários, se inscrevam no canal. O podcast essa semana vai ser na terça-feira, e na quarta ou na quinta eu volto com mais um vídeo de resenha. Não percam, estejam aqui conosco. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de vocês, e até o próximo vídeo.